O Estatuto do Estado O Estatuto do Estado Você vai acompanhar agora a história da entidade contada pela presidente do lar, que também é carinhosamente conhecida como a mãe de todos, Edir Gwelser. O Estatuto do Estado Que já faleceu, na campanha da fraternidade. Então toda a campanha foi feita para angariar fundos para a criação de uma casa para atender meninas, porque o patronato atendia meninos, para atender meninas a partir dos 12 anos. Mas no decorrer do processo da criação e da angariação de doações, o terreno foi doado pela prefeitura. Este terreno foi doado para a igreja, pela prefeitura, para fundar o lar da menina, agora é lar da criança. Passou a ser lar da criança, antes de ser criado. Porque o padre andava visitando outras entidades e aí acabou dizendo, não, nós temos que pegar desde pequenininho, porque é lá que se torce o pepino. Então vamos fazer este trabalho. E eu ainda era professora. Aí, eu sempre disse que quando eu me aposentasse, e eu digo que eu não sou aposentada, eu sou jubilada, porque aposentado fica em casa esperando a morte, ele fica imitando aquela ave com dor. Então com dor aqui, com dor lá e aí vai embora. E eu disse que isso não iria acontecer comigo. Aí, eu andei visitando todas as entidades por aí e esta me chamou mais a atenção pela situação em que estava. As crianças não tinham calçado para ir para a escola, tinham chinelo de dedo. O inverno naquela época era terrível. E não tinham roupas. Aí, eu fui pedir para o padre Lise para ver se ele deixava eu vir trabalhar aqui. Porque sem o consentimento dele, que era o que estava organizando, não dava. Aí, ele me disse que eu podia vir, mas ele tinha certeza que em oito dias eu estava lá dizendo que eu não queria mais saber de vir aqui. Eu vinha todas as tardes, porque de manhã as crianças iam ao colégio. E de tarde, então, eu vinha para ajudar nos temas. E eu trazia lanche para eles. E junto comigo vinha outra professora também. A Zélia Serioli, que agora está em Porto Alegre. E quando a Zélia saiu, aí veio comigo a Lúcia. Vinha também uma vez por semana. E nós trabalhávamos aqui com as crianças, ajudando a fazer tema e coisas. E era muito frio. Aí, eu fui lá e pedi para o padre se na campanha, eles não tinham feito campanha também para doação de roupas e calçados aqui. Ele disse, olha, foi construída a casa. Nós construímos duas casas, que hoje nós chamamos de casa rosa e casa amarela, que são as duas da frente. que abrigavam as crianças. E ele disse, e não temos como fazer as coisas diferentes. Aí, eu pedi autorização, foi nas firmas pedir auxílio. E ele me disse que eu ia voltar desiludida. Eu disse, eu não acredito. Em todo caso, vamos. Aí, eu fui lá na casa da Sofia Foglio, na época, uma judia que tinha uma loja aqui de tecidos e de roupas prontas e roupas de cama. E eu fui lá e conversei com ela. Ela mandou lençóis, cobertores, pijamas para as crianças, uma porção de coisas. Então, ela disse, eu vou arrumar tudo e botei lá. Ela disse, então, leva quarta-feira de tarde, que é o dia que a diretoria se reúne. E eu vou pedir para se reunirem lá no lar, não na catedral, como era feita a reunião. Aí, eu fui pedir para o padre Lise que viesse aqui para receber as doações. E ele, meu Deus, tem muita pena de ti. Não vai aparecer ninguém. Não sei, eu disse. Aí, veio toda a diretoria para cá. E quando eles estavam aqui, começou a chegar os caminhões com as doações. Da casa Alegrete, vieram 40 pares de conga, que naquela época se usava conga. Então, vieram 40 pares de conga para as crianças. Tinha 11 crianças aqui. Então, cada uma recebeu três pares. E vieram outros a mais, que quando entrassem outras crianças, nós teríamos calçado para dar. E roupa que veio e alimentos. Aí, o padre disse, bom, então agora tu não sai mais daqui. Ele disse, antes eu achei que tu não ia ficar oito dias. Agora tu não sai mais daqui. Digo, ah, mas não saio mesmo. E fiquei aqui e estou aqui desde aquela época que hoje o nosso lar está com três casas lares, que é a rosa, a amarela. E nós construímos a casa azul. A casa azul foi construída com dinheiro que veio de Luxemburgo. Dos amigos meus, que vieram aqui nos visitar. Aí eu trouxe aqui. Aí eles me disseram, mas pelo amor de Deus, por que tu não faz uma casa só para os bebês? Eu disse, projeto eu tenho, mas não tenho dinheiro. Mas manda para nós o projeto, então, autorizado por Porto Alegre. Aí eles continuaram fazendo ronda aqui pelo Brasil e eu fiquei de mandar o projeto. Quando eles chegaram lá, eles me telefonaram, eu disse, é pior que um avião. Eu disse, por quê? Porque nós chegamos ontem e aqui já nos disseram que está todo mundo correndo atrás para arrumar dinheiro para a construção da casa larla dos bebês lá em Erechim. Eu disse, ah, mas que coisa boa. Aí eles determinaram que viria 50 mil dólares. E claro que nós fomos procurar construtoras daqui de Erechim que viessem construir. Aí eles me vieram aqui, olharam e disseram, vocês fazem a base, levantam as paredes, põem o teto e nada mais. E o bom, então, desistimos. Aí eu conversei com o tesoureiro, que era o Ari Arpini naquela época. Eu disse, Ari, nós temos duas coisas para fazer. Ou nós devolvemos o dinheiro e agradecemos, ou então nós vamos botar a cara e vamos dizer, nós vamos construir. E nós contratamos os funcionários, nós compramos o material. Engenheiro, nós tivemos de graça, que vinha duas vezes por dia para ver como é que estava a construção. E construímos a casa com o dinheiro que veio e mobiliamos a casa com o dinheiro que veio. Aí quando foi inaugurada, o pessoal das construtoras aqui, perguntaram se podiam ver como é que nós tínhamos feito. Eu disse, está à disposição. Aí eles me disseram, material que daqui a um ano não tem mais nada, não sei, vão lá vocês e examinem. Aí eles me disseram, meu Deus do céu. E uma empresa me disse, você não quer ir lá trabalhar para nós? De um negativo, o meu lugar é aqui. Eu disse, você não é empresa de ninguém. E aí nós continuamos fazendo as coisas aqui no Lar. E o presidente do Lions Cinquentenário, trouxe o governador do Lions aqui, para vir visitar. Aí ele andou por tudo aí, eu disse que nós não tínhamos, nós dávamos atendimento às crianças na sala onde eles faziam as refeições. Então ele disse, mas por que vocês não fazem uma sala só para atender? Eu disse, não tem dinheiro? Ele virou para o presidente e disse, o que vocês estão fazendo que não ajudam? Meu Deus do céu. Eles construíram o que nós chamamos de Sala Rosa, que por sinal, sexta-feira, vai ser inaugurada a biblioteca lá dentro, a biblioteca estadual, que diz que é a primeira a ser inaugurada em uma entidade particular, e tudo foi feito por eles, toda a reforma, tudo. Aí está muito bonito, está tudo muito bem organizado. Fácil não é nada, mas a gente tendo confiança no que se faz, e as pessoas tendo confiança em quem vai receber o dinheiro para fazer, para nós foi fácil, para nós foi fácil, porque nós inclusive construímos uma sala, atrás de onde vai ser a biblioteca, onde nós fazemos as reuniões, onde nós, quando tem uma festividade, como todas as crianças, é feito lá, com dinheiro que veio de uma emenda parlamentar, do Onyx Lorenzoni. Ele mandou uma emenda de 100 mil reais e a prefeitura assumiu o compromisso de dar mais 20 mil, então 20 mil reais. E quando o representante dele aqui, depois de três anos, ele veio e me disse, você tinha dinheiro? Você não podia fazer um ofício para o deputado, agradecendo a doação que ele fez? Digo, ó querido, quando receber, eu faço. Ele disse, o quê? A senhora não recebeu? Digo, não, não recebi. Aí ele foi lá na prefeitura e a prefeitura tinha retirado o dinheiro para a construção de um atendimento para a criança. Aí ele disse, que não, porque tinha que vir para cá. E aí nós recebemos os 120 mil e em 60 dias nós entregamos a casa pronta. Está lá atrás para quem quiser ver. Olha, eu acho que é muito importante porque o município sempre auxiliou o patronato. Que o patronato atendia meninos a partir dos 12 aos 18. E lá ele dava orientação e cantando. Mas com o tempo a coisa foi degringolando. E há três anos atrás a juíza fechou o abrigo lá. E aí me deu um susto muito grande. Dizendo que todas as crianças de lá viriam para cá. Eu disse, eu não tenho lugar. As casas estão lotadas. E ela me disse, tem sim. Só que realmente tinha. Tinha como receber os que vieram de lá. E nós então estamos recebendo crianças e adolescentes. Porque nós temos de 10 dias a 17 anos. Tendo aqui mais um ano, criança completa 18 e tem que sair. Mas ninguém saiu daqui indo para o olho da rua. Todos eles saem com emprego, com local de trabalho. Eles começam a trabalhar aos 16 anos. E o dinheiro deles fica no banco. Ninguém mexe. Porque quem está autorizado a mexer o dinheiro deles sou eu. E eu não mexo e ninguém tem autorização para mexer. Quando eles completam 18 anos, eles têm o dinheiro deles para se organizarem. E isso nos deixa muito, muito, muito felizes. Já saem encaminhados. Já saem encaminhados e bem colocados. As nossas crianças frequentam colégios. Os pequenos frequentam as creches. E nós pagamos o trajeto para levar até lá. Nós temos vagas nas creches cedidas pelo município. Então as nossas crianças vão para lá. São muito bem atendidas. E são levadas por micro-ônibus. E o micro-ônibus as traz de volta para nós. E isso é com todos. Não é só com os que vão para as creches. Que vão para as escolas também. Nós temos cinco ou seis que estão aqui no Lourdes Galiase. Que é pertinho. Então ali a tia acompanha eles até lá. E a tia vai buscá-los na hora da saída. Os demais vão de micro e voltam de micro. Nós não deixamos eles saírem pelas ruas andando por ali. Eles vão sempre muito bem organizados. E daí tem toda uma rotina dessas crianças aqui. Claro. Eles vão para a escola. Quando eles retornam. Nós temos uma pedagoga aqui que dá atendimento para eles. Nos temas de casa. Ajuda a fazer pesquisas. Fazem pesquisas no computador. Ela vai com eles na sala onde nós temos os computadores. E lá fazem o trabalho. E de lá as crianças estão indo muito bem. Obrigada. Graças a Deus. Que Erexim continue fazendo o que está fazendo em benefício dos necessitados. Porque nós aqui, quando é autorizado o retorno. Porque nem todos vão para a adoção. Alguns retornam para a família. Quando a família se reorganiza. Aí nós temos psicólogos e assistentes sociais. Que acompanham esse trabalho das famílias. E quando eles acham que realmente a família se reestruturou. Então eles levam as crianças para casa. E durante seis meses nós fornecemos rancho para eles. Mas não é aquela cesta básica como é dada. É rancho de verdade. Que dê para o mês inteiro alimentação da família. E isso nós estamos fazendo. E vamos continuar fazendo. Enquanto nós tivermos como atender tudo isso. Na segunda quarta-feira do mês. As famílias que levaram as crianças para casa. Vêm para cá buscarem o rancho deles. E saem daqui carregados. Não saem com uma sacola. Eles saem carregados. Levando arroz, feijão, açúcar, massa. Frutas, legumes. Eles estão levando tudo para casa. O que me levou a fazer esse trabalho em tantos anos. É que meu pai era médico. Aqui em Erechim. Foi o médico mais caritativo que pisou por ali. Porque de noite na nossa casa. Os pobres iam levar os filhos lá para ele consultar. Aí ele autorizava irem pegar os medicamentos na farmácia. E isto sempre me calou muito fundo. E em uma ocasião pediram para que eu fosse trabalhar na FEBEM. Aí eu disse que eu não ia. Eu era professora. E que eu não iria. Eu ia continuar cumprindo a minha obrigação de professora nas escolas. Trabalhei por duas vezes na então delegacia de educação. Hoje coordenadoria. E gostava do trabalho que fazia. Adorava o meu trabalho. E eu tinha a ideia de não me aposentar. De continuar trabalhando enquanto pudesse trabalhar no estado. Nos últimos anos. Porque quando eu estava na coordenadoria. Eu acompanhava os trabalhos das escolas. E eu não estava muito de acordo com o trabalho que era feito na pré-escola. Então eu consegui um curso de Porto Alegre. Que veio aqui para a universidade. Era gratuito para elas. Funcionava na sexta-feira de noite. E no sábado, todo dia. E para elas não se queixarem. Que elas iam fazer o curso. Eu participava também. Participei em curso com elas. E cada vez eu fiquei mais apaixonada pela pré-escola. E em determinado momento. Eu tive que sair da DE. E aí eu pedi para o delegado que estava assumindo. Que eu queria ir para o Santo Agostinho. Lá tem uma professora que vai entrar em licença em seguida. E eu assumo a turma dela. Eu tinha a professora da pré-escola. Vai entrar dois anos de licença. Para acompanhar o esposo no exterior. E eu assumo. Aí eu disse. Mas eu tinha coisa melhor. Porque o melhor do que isso não tem. Isso é o que eu quero. E eu fui para lá. Fui e trabalhei de manhã. A pré-escola. Mas aí eu fiz tudo aquilo que foi ensinado no curso. E quando eu cheguei lá tinha 11 alunos. Eu disse. Meu Deus. Eu tinha sempre. Estava sempre cheia. Pois é. Mas foram tirando. Porque não gostavam do sistema que era feito. Em 20 dias que eu estava lá. De 11 passou para 25. Então. Aí. Eu me realizei mesmo. E eu adorava aquilo lá. Só que eu tinha de manhã. Pré. E a tarde. Eu sempre substituía. Quando faltava professores. O professor entrava em laudo. Eu ia para lá. E aí resolveram. Que o Santo Agostinho. Ia ter também. Quinto ano. A quinta série. A sexta. A sétima. E a oitava. E começaram a mandar professores. Então. Um professor de 40 horas. Depois foi mais um professor de 40 horas. Um professor de 20 horas. Todos na secretaria. E eu. Trabalhando nas duas séries. Aí. Eu fui pedir. Para a diretora. Quem é que ia assumir. Uma das classes. Eu preferia que não fosse o pré. Que é esse. Eu preferia continuar com ele. Aí. As professoras riram. E disseram. Nós viemos. Vamos trabalhar da quinta em diante. Tem nada a ver com o resto. Eu saí de lá. Pensei um pouquinho. Fui na delegacia. E. Pedi para encaminharem. Meu pedido de aposentadoria. Que eu já tinha tempo suficiente. Aí. Cheguei no dia seguinte. E disse. Ó. Vejam o que é que vocês querem. Quem é que quer ir. Numa classe. E na outra. Para eu dar um. Um auxílio. Porque. Que eu vou me aposentar. Aí. Disseram. Vai ficar três anos. Esperando a aposentadoria. Não queridas. Eu tenho dois meses. De licença prêmio. E eu já pedi. Estou aqui. Digo. A senhora diretora. Assine para mim. Que eu estou saindo amanhã. Em licença prêmio. Eu disse. E depois. Nesse período. Sai a minha aposentadoria. E realmente saiu. Com muito sentimento. Eu vi isso acontecer. Porque eu queria continuar. Mas. Não dava para ver. 180 horas. Brincando. Dentro da secretaria. Se contando anedotas. E eu. Lutando. Lutando. Então. Foi a troca que eu fiz. E jurei. Que eu ia procurar o que fazer. E vim cair aqui. Porque. Queriam que eu fosse trabalhar na FEBEM. E eu disse para o pai. Que eu não ia. Eu ia cumprir. O meu. Quando terminar. Quando eu me aposentar. Eu vou trabalhar com crianças. Pode ter certeza. E meu pai faleceu. E. Meu Deus. Ele faleceu. Antes. Uma das últimas coisas. Que ele me disse. Não esquece o que tu me prometeu. Eu não esqueci. Eu estou aqui já. Há uma porção de tempo. Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com sorriso. Selfie depois do treino. Até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro. Salvador. Bonito. Caldas Novas. Torres. E muito mais. Vá até uma unidade do Sesc. Ou acesse o site. Fazemos juntos. Primeiro por instinto. E depois quem sabe por amizade. Por carinho. E também por tradição. Por amor. Por você. E por cada um de nós. Fazer juntos. Porque a gente que coopera, cresce. A Clanel é referência em uniformes profissionais. Além de ser uma das maiores empresas no segmento de confecções no sul do Brasil. Com mais de 30 anos no mercado. Busca oferecer sempre as melhores alternativas. Clanel. Evolução constante para melhor atender você. Na rua Machado de Assis 295. Santa Mônica disponibiliza exames de ressonância magnética em equipamento de última geração. Também conta com carro de anestesia em exames de média e alta complexidade. Em adultos claustrofóbicos e pediátricos. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico. Uma ótica que nasceu em Erechim e há mais de 20 anos inova no mercado. Laboratório próprio e garantia de qualidade. Ótica Paulo. No coração de Erechim. As melhores marcas de óculos de sol, óculos de grau e relógios.